Previte na laburquim Ela rebola pra mim Aqui não é rolê de baicona Mas juro que eu tô com a grana Me brisazinho na semana Tapa no misto já é tão bom Não, Previte Oi, gente Eu to entendiado pra c**** E eu tenho certeza que está todo mundo nessa mesma vibe, mano Coronavíndio ! Coronavíndio Mano, eu vim aqui criar um conteúdo aleatório Pela primeira vez na BDA Vamos fazer um show de talentos Onde você vai mandar um vídeo Porque, cara, não é possível, mano Todo mundo tem um talento, velho Ou alguma coisa estranha que faz E é o seguinte Eu vou mostrar aqui uma habilidade minha Ao vivo e a cores pra vocês Tá Ao vivo O bagulho tá sendo gravado Mas, mano Eu vou mostrar um bagulho que eu sei fazer Que ninguém no mundo sabe Ninguém nesse planeta sabe fazer o que eu sei fazer Certo? Assoviar com a cavidade dental superior Tá? O que é isso, mano? Sabe essa partezinha aqui? Um Eu assobiu aqui Você consegue? Eu consigo, mano Eu vou mostrar pra vocês a técnica Tá? Onde o ar passa aqui Ele sai aqui dos lados E faz um barulho de assovio Da hora Eu nunca conseguia fazer isso aqui Mas eu sei fazer isso daqui Eu duvido que alguém consegue fazer isso aqui Mas aí Se você tem um talento Igual eu tenho, mano Mande agora um vídeo Certo? Com o tema Show De talentos Nesse e-mail aqui, ó Tagsbda Arroba gmail.com Manda qualquer coisa que você sabe fazer, mano É um talento? Então manda Tá, mano? Só pra nós matar um tédio Porque daqui a pouco A gente vai pegar todos os vídeos Que mandaram pra gente E vamos fazer um compilado E postar no canal Firmeza? Poucas ideias, mano Tchau Tchau, tchau, tchau.